Muito bem, dito isso, você lembra dessa história ou não? Da primeira, né? Da segunda nem sabia. Não, a segunda é a pessoa que estou falando agora. Muito bem, nós vamos falar do Rio Branco, porque tem uma informação aí que se confirmar. É muito triste para nós e para a torcida toda do Rio Branco, né, Pierre? Exatamente, Tony. Olá novamente, né? Agora aqui no estúdio. Uma notícia muito triste, porque estamos falando de uma das equipes mais tradicionais do futebol paranaense e eu diria que do futebol do sul do país. O Rio Branco, poucas pessoas sabem ou poucas pessoas se atentam a isso, é a terceira equipe mais antiga do estado do Paraná. O Rio Branco é mais velho do que o Atlético Paranaense. Não vou nem falar do Paraná Clube, que é um... É coxa, Operário e Rio Branco. É, e o coxa é porque é uma data retroativa, que é referente ao primeiro jogo do Curitiba, né? Porque, de fato, o clube foi fundado depois do Operário. Mas ok, né? Esse debate aí deixa aí para os historiadores. Deixa eu falar. Infelizmente, a terceira equipe mais histórica do estado do Paraná pode parar na terceira divisão. Isso porque ontem, aqui no Voz do Litoral, a gente noticiou que o Rio Branco, a diretoria do clube, convocou uma assembleia extraordinária para a próxima semana, dia 10, a próxima quarta-feira. Pois bem, ontem, durante o dia, teria sido, então, divulgado o motivo dessa assembleia extraordinária. E, Tony Lagos, a princípio, a informação que temos, inclusive informação essa que circula em diversos veículos de comunicação e também nas redes sociais, é que essa assembleia extraordinária foi convocada para pedir a suspensão do Rio Branco da participação da segunda divisão do Campeonato Paranaense. O que isso significa? Significa que o clube não participaria, então, da segunda-dia estadual e, automaticamente, seria rebaixado para a terceira divisão em 2025. A gente tem aqui um caso no Litoral do Estado, que é o caso do Seleto, que também se licenciou e nunca mais voltou. E esse é o receio dos torcedores do Rio Branco. É o receio da nação Alvirrubra, que a equipe do Rio Branco, nesse momento, esteja retrocedendo e o time profissional de futebol, inclusive, pare de existir por causa dessa licença. Vale reforçar que o Rio Branco tem uma dívida estimada em aproximadamente 6 milhões de reais. É muito dinheiro, pode parecer pouco no mundo da bola, no mundo esportivo, mas para um clube do tamanho do Rio Branco é muito dinheiro e é uma situação bem delicada, Tony. É uma notícia muito triste que pode ser confirmada. Porém, a gente tem, acho que, pelo menos duas maneiras para ver isso. Do lado da diretoria atual, há uma dificuldade enorme para botar esse time em campo. Não tem dinheiro, não se sabe se tem estádio, não tem apoio praticamente de empresariado e você não faz futebol profissional só por amor. Tem que ter apoio. O problema é que, ao longo dos anos, quando um grupo está comandando o Rio Branco, o outro se afasta, quando deveria, além de se afastar, ainda fazem de tudo para derrubar o Rio Branco. Conseguiram. Agora chegou nessa altura, porque a gente já teve dois lados presidindo o Rio Branco. Sempre um lado falando contra e o outro apoiando. Aí muda, acontece de novo. E daí, com um time nessa proporção, que é importante para o cenário paranaense, mas ele não é um time tão grande assim que consiga resistir todas essas correntes que acontecem aqui dentro. E a falta de apoio, porque a gente sempre fala. O empresariado tem que entender que o futebol vai além das quatro linhas, além dos 90 minutos. Dia de jogo, a cidade movimenta. Vários segmentos ganham com isso. Mas, infelizmente, não foi dessa vez que as pessoas entenderam. Então, levaram o Rio Branco a essa situação. Se não tem condições de disputar, vai fazer o quê? Tony, eu tenho certeza que você já teve a oportunidade de ir para a cidade de Ponta Grossa. Eu não sei se você já foi assistir um jogo do Operário. Eu já fui tanto a Ponta Grossa a passeio, como também para assistir dois jogos importantíssimos. Eu fui três vezes no Germano Krieger, mas dois jogos foram importantíssimos. E um desses jogos, ele me chamou muita atenção, que foi o Operário contra o Maranhão, que foi o jogo de acesso da Série C para a Série B, quando o Operário conseguiu, então, o acesso para a Série B do campeonato. Aliás, foi da D para a Série, quando o Operário conseguiu esse acesso. E o que me chamou a atenção é que, fora do estádio, todos os muros ali pintados com empresas que apoiam o Operário. Dentro, até os produtos que eram vendidos, tinha um símbolo do Operário. Você comprava uma garrafinha de água, Tony, tinha lá o escudo do Operário. Tinha o nome da empresa que estava vendendo, mas tinha o escudo do Operário. Pipoca, a embalagem era do Operário. Londrina também, eu vou com frequência para Londrina, minha irmã mora lá, então, pelo menos uma vez por ano eu estou lá e sempre que eu vou, assisto o jogo do Londrina. E lá também, você vê o apoio local, você vê o apoio do empresariado. Esse apoio é fundamental para que um clube de futebol, principalmente nos dias atuais, onde o investimento é cada vez maior e é cada vez mais necessário, um time de futebol sobreviva. Sem o apoio do comércio local, é praticamente impossível que uma equipe consiga ser competitiva. E é também o que está faltando no Rio Branco. Existem os motivos, eu não vou questionar aqui por que empresário A, empresário B, empresário C não quer colocar sua marca vinculada ao Rio Branco. Isso aí são outras questões. O que eu estou falando é, concordo totalmente que o futebol vai além das quatro linhas. Envolve economia, envolve turismo, envolve desenvolvimento. E, infelizmente, sem o Rio Branco, o litoral do Estado perde muito, ou com o Rio Branco na terceira divisão, ou se licenciando, perde muito. O operário, ainda falando do operário, que é exemplo, eles, não sei se você lembra, alguns anos atrás, uns cinco, seis anos atrás, eles montaram um grupo de 30 empresários. E os 30 empresários ajudavam religiosamente, todo mês, a equipe do operário. E deu no que deu. Tony, a gente pode usar ainda em exemplos aqui, tá? Chapecoense, Chapecoque, você conhece muito bem, muito melhor do que eu. Já estive lá, inclusive, para também assistir a Chapecoense. O comércio local, os empresários locais, todos apoiam. A Criciúma, o principal patrocinador do Criciúma por muitos anos foi a empresa local, uma empresa lá da cidade de Criciúma. A gente pode ir aqui, eu poderia passar a tarde aqui falando sobre isso. E o futebol está cada vez mais caro, que mais cedo eu estava conversando com o Danilo, e eu falava assim, Danilo, eu estou com medo do Vitória. Veja, estou falando de um time da primeira divisão do Campeonato Nacional. Do Vitória não ter recursos suficientes para poder competir com as equipes que já estão na primeira divisão. Imagine, então, a importância do apoio local dos empresários, do comércio local, para um clube que está na segunda divisão do Campeonato Estadual e de uma cidade tão pequena que é, proporcionalmente, a Salvador, a cidade de Paranaguá. Exato. Então, esse apoio é fundamental. E, infelizmente, sem esse apoio, eu duvido muito que o Rio Branco tenha dinheiro para poder colocar um time na Série B. A gente tosse, Tony, para que algum empresário firme uma parceria com o Rio Branco ou algum clube, tipo Atlético, Curitiba, mande jovens jogadores para cá para que esses jogadores possam se desenvolver disputando a Série B do Campeonato Paranaense. Mas parece difícil. E precisa ter uma preocupação de não montar um time amador para disputar um campeonato profissional. Concordo. Porque aí vai virar um massacre. Daí é pior ainda, né? Mas é isso.